A palavra de ordem é prevenção. No mês que terminou tivemos o Outubro Rosa com uma grande campanha encabeçada aí pelo Hospital Vale do Guaporé em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Tivemos pedalada, tivemos caminhada e o mais importante, muitos exames. A gente conversa com a Eliana Matsuda, ela que é a diretora administrativa da unidade hospitalar para fazer um balanço do que foi o Outubro Rosa. É isso aí, Celso. Mais uma vez, muito obrigada a oportunidade de a gente trazer essas informações pertinentes à nossa comunidade. O Outubro Rosa foi realmente um sucesso no sentido de conscientização. Todas as mídias fizeram uma cobertura que fez a diferença na coleta dos exames, como foi pontuado na nossa palestra pelo nosso doutor Osmar. Provavelmente, se nós fizermos a prevenção, acaba erradicando o câncer de colo uterino. Então, nós aproximamos de 500 exames, mas enquanto a gente não terminar os 500, não paramos de fazer a coleta lá mesmo na unidade. Estávamos com 485 aproximado. Acredito que essa semana encerra a nossa meta, que era 500 exames através do hospital. E também em conversa com o secretário de saúde, o seu Valmor, mas acredito que ele vai tratar melhor esse tema na quinta-feira. Os postos de saúde também fizeram um trabalho muito grandioso e conseguiram atingir um público bastante relevante. Então, isso nos engrandece o nosso trabalho, especialmente dos padrinhos e madrinhas que, de alguma forma, ajudaram, seja como voluntários, seja adquirindo as camisetas ou até mesmo fazendo a divulgação da campanha. E agora a gente está, então, preparando para o nosso Novembro Azul. Inclusive, já era um compromisso do lançamento do Outubro Rosa, a partir do mês de novembro, essa campanha voltada para o público masculino. Como é que está a agenda, a programação? Isso mesmo. Essa agenda nossa, ela dá início agora na quinta-feira, dia 8, às 19h30, na Câmara Municipal. Nós teremos uma palestra com o doutor Osmar e o doutor José Esteves, o médico urologista. Nós gostaríamos de convidar a comunidade para se fazer presente mais uma vez. A informação é o nosso melhor remédio, né, Celso? Então, a gente vê a diferença quando a comunidade começa a participar deste movimento de prevenção. A nossa palestra tem uma parceria com a Secretaria de Saúde, a Prefeitura Municipal. Então, o Hospital Vale do Guaporé, juntamente com a Secretaria de Saúde Municipal, estará levando esta informação. Então, fica o nosso convite a você, homem, mulheres também, é muito importante participarem. Como no nosso outubro, né, teve tantos homens lá na nossa palestra. Então, o convite é extenso. A homem e a mulher. Vá conhecer um pouquinho mais sobre como podemos prevenir. Agora, no caso do exame feminino, as unidades de saúde e a própria unidade hospitalar estavam de pronto para esse atendimento. No caso do público masculino, como será a questão dos exames? Olha, Celso, eu acredito que os postos de saúde terão pessoas prontas para acolher, né, os nossos queridos que queiram fazer a sua prevenção. O seu Valmor me disse que eles vão estar com uma equipe preparada para receber essas pessoas nos postos de saúde que queiram fazer a sua prevenção. Então, o hospital levanta a bandeira Novembro Azul, juntamente com a comunidade, para alertar. Mas você pode procurar um laboratório, um médico especializado, enfim. É importante conscientizar que é necessário nos cuidar. A palestra acontece na quinta-feira, horário local. Às 19h30, quinta-feira agora, desta semana, com o doutor José Esteve e doutor Osmar, na Câmara Municipal. Então, a gente agradece também os vereadores que têm acolhido sempre, né, as nossas palestras, as nossas informações lá na Casa de Leis. Muito obrigada, Celso.